Peaky Blinders se tornou um sucesso estrondoso no Brasil e no mundo. A série que apresenta uma ganha inglesa trouxe às telas uma perspectiva de muita inteligência, sagacidade e, claro, violência. Mas será que eles eram assim na vida real? Meu nome é Daniel, aqui da Taberna Geek, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história real dos Peaky Blinders. Para entendermos o surgimento desse movimento de gangues na Terra da Rainha, precisamos compreender o que ocorria na época. A dificuldade econômica na Inglaterra levou à criação de uma violenta subcultura juvenil. Jovens e homens pobres frequentemente cometiam um assalto nas ruas da favela de Birmingham. Esses assaltos eram executados por meio de agressões, espancamentos, esfaqueamentos e estrangulamento. Durante a década de 1890, gangues de rua consistiam de homens e jovens entre as idades de 12 e 30 anos. O final dos anos 1890 viu a organização desses homens em uma espécie de hierarquia. O membro mais poderoso dos Peaky Blinders era conhecido como Kevin Mooney. Seu nome verdadeiro era Thomas Gilbert. No entanto, ele rotineiramente mudava seu nome. Então, a criação do nome Thomas Shelby, líder dos Peaky Blinders, na série não é completamente ilusória. A gangue provavelmente foi fundada em Small Heath, assim como na série. Mas logo, os membros começaram a ocupar o território de Deepside. Diferentemente da série, no entanto, os Meninos Blinders cometiam crimes relativamente triviais, como roubo de bicicletas e invasão de lojas. Relatórios de tribunais da época descreveram os Peaky Blinders como jovens de boca suja que andam pelas ruas em grupos bêbados, insultando e assaltando. Sua expansão foi notada pelo primeiro rival da gangue, os Deepside Sluggers, que lutaram contra eles em um esforço para controlar o território. Os Sluggers se originaram na década de 1870 e eram conhecidos pelas lutas de rua. Um detalhe interessante é que os membros dos Peaky Blinders frequentemente usavam roupas sob medida, o que era incomum para as gangues contemporâneas da época. Quase todos os membros usavam uma touca chata e um sobretudo, além de ternos sob medida, calças boca de sino e jaqueta com botões. As condições de tempo das favelas levaram os membros a incorporar botas de couro com ponta de aço em suas roupas. Os membros mais ricos usavam lenços de seda e colares engomados com botões de metal. O traje distinto dos membros da gangue era facilmente reconhecido pelos habitantes da cidade, pela polícia e por membros de gangues rivais. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue eram conhecidas por usar roupas luxuosas. Também é bem diferente a origem do apelido. Na produção, aprendemos que eles ganharam o nome Peaky, igual afiado, e Blinders, que deixa cego, por costurar navalhas nas bordas e, durante as brigas, usá-las para cortar a testa do inimigo e deixá-los cegos pelo sangue escorrendo. Mas isso passa bastante longe do que realmente acontecia. É verdade que as boinas eram marca registrada dos Peaky Blinders, mas não usavam lâminas. A primeira fábrica da Gillette na Grã-Bretanha só abriu em 1908, e os itens eram muito caros. É provável, então, que Peaky tenha vindo somente porque os gangsters usavam boinas bem distintivas, com as pontas bem anguladas parecendo afiadas. Já Blinders é uma gíria, usada até hoje para definir alguém muito bem vestido, arrumado e respeitoso. Outra teoria, menos aceita, sugerem que os bandidos afundavam as boinas das vítimas no rosto, para elas não poderem ver quem estava atacando. Peraí, cara, você tá assistindo o vídeo até agora e ainda não deixou o seu like no vídeo e também não se inscreveu no canal, você tá de sacanagem comigo, né? Faz isso aí agora, velho. Deixe seu like e se inscreva no canal. E também ative o sininho de notificações, tá? Tranquilo? A autocostura dos Blinders, embora invejável, tinha seu preço. Eram facilmente reconhecidos. Todos os cidadãos sabiam quando viam um grupo, assim como as gangues rivais e a polícia. Por isso, um dos hábitos mais frequentes dos Peaky Blinders era porra daria com todo mundo, como mostra um trecho de uma carta anônima enviada a um jornal de Birmingham em julho de 1898. Não importa em que parte da cidade você ande, gangues de Peaky Blinders são vistas e constantemente não pensam duas vezes para insultarem quem passa, seja homem, mulher ou criança. A carta indignada chegou poucos dias depois de uma das brigas mais memoráveis dos Peaky Blinders, a qual resultou no assassinato do policial George Snipe, como revelou Andrew Davis para o History Extra. O agente encontrou um grupo de Blinders que beberam o dia todo e brigaram a tarde toda. O gangster William Colloran, de 23 anos, xingou-o e ele quis prendê-lo por desacato. Os outros cinco ou seis colegas, porém, não concordaram com isso e foram para cima. George Williams, um dos briguentos, jogou um tijolo na cabeça do policial. Foi tão forte que o crânio partiu-se em dois, causando a morte algumas horas depois. O criminoso, com 19 anos, foi preso e condenado à prisão perpétua, para a alegria dos jornais. Assim como na série, os Peaky Blinders, depois de terem estabelecido um território controlado, no final do século XIX, começaram a expandir seu empreendimento criminoso. Suas atividades incluíam suborno, contrabando, sequestro, roubos e apostas. A historiadora Rita Schorr, da Universidade de Leeds, afirma que os Blinders estavam mais socados em brigas de rua, roubos e chantagem do que o crime organizado. Em 1899, um policial irlandês foi contratado para fazer cumprir a lei local em Birmingham. No entanto, a corrupção policial e o suborno diminuíram a eficácia de sua aplicação. É possível que o personagem Campbell tenha se originado desse período histórico. Apesar disso, o historiador Carl Sheen afirma que o policial conseguiu manter a ordem e foi um dos motivos da queda dos Peaky Blinders. Depois de quase uma década de controle político, sua influência crescente chamou a atenção de uma gangue maior, os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber. A expansão dos Peaky Blinders em pista de corrida levou a uma violenta reação da gangue rival. As famílias que compunham os Peaky Blinders distanciaram-se do centro de Birmingham para o campo. A atividade de gangue, então, perdeu a honra com o advento dos estudos e o crescimento do prestígio popular e ninguém contava para os filhos ou netos que fez parte dos Peaky Blinders, que depois do notório grupo, serviu como termo para designar todas as gangues de rua. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização. Se você gostou da história real dos Peaky Blinders e tem algo a comentar, pode comentar aí que eu sempre estou de olho nos comentários, respondendo o máximo possível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para o YouTube entender que tem muitas pessoas gostando desse conteúdo e distribuir ele para outras pessoas assistirem. Cara, você não é inscrito no canal e curte Peaky Blinders? Você está cometendo um erro aí, porque eu estou trazendo o vídeo direto da série. Tipo, toda semana, cara. Estou falando aí da série, de todos os personagens. Enfim, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui. E embaixo, estou deixando o meu Instagram. O Instagram aí também do Taberna Geek. Dá uma seguida lá para fortalecer, porque sempre está tendo conteúdo lá de séries e filmes. É isso. Muito obrigado por sua visualização. Então, tamo junto e fui!